Igual meu sogro galera, meu sogro disse que antigamente ele, onde ele morava tinha lambizame, lambizame, tinha lobisomem onde ele morava, pô, o nome dele era Derciro, uma vez, aí ele disse que chegou em casa, ele é amigo dele, aí era noite de lambizame, aí ele disse que chegou em casa quando ele viu tá passando língua de cobra, não, o que é, cabeça de cobra no céu, e ele conta a sério galera, ele falando, ô, nesse dia, eu não desminto né, meu sogro, ele assim, ô, nesse dia, tava passando, era cabeça de cobra e língua de fogo no céu, ô, é verdade meu sogro, ô, pode perguntar, uma vez a mulher de Derciro, uma vez a mulher de Derciro, no dia que ele virou lambizame, ele conta né, no dia que o Derciro virou lambizame, ele saiu na rua né, quando ele chegou em casa, que ele deitou na cama com ela, ela botou a mão nele, ela assim, que é isso Derciro, tá peludo? Ele tinha se transformado em lambizame, é verdade isso aí, é a verdade, eu não minto, história verídica, história verídica, Derciro, ô, lambizame, não, sem brincadeira galera, sem brincadeira mesmo, ele conta, ele conta a sério, não, e detalhe tá, detalhe, o compadre dele assina embaixo, o compadre dele assina embaixo, e diz que é sério galera, não, eu não rio não né, eu não rio, meu sogro eu vou rir, meu sogro, não, sério né, ô, meu sogro, Verdade, língua de cobra e cabeça de vento, não, cabeça de vento não, língua de, língua de fogo e cabeça de cobra voando no céu, esse ô, Derciro, ô lambizame, ele fala sério, convicção, tu também mente sério, não, é verdade cara, eu te juro eu vim disso aí, eu vou gravar, a do coelho sem nariz, a história do coelho sem nariz, essa é minha verídica, tá, não é brincadeira não, eu não minto pra vocês galera, quando foi que eu menti, eu aumento mas não invento, Salve Wesley, Soninha, é verdade Soninha, pode confiar Soninha, agora tu vê cara, língua de fogo, cabeça de cobra voando no céu, ó, ó, atalha, atalha da manguaça, né, manguaça, acho que ele tomava umas duas né, aí ele via esses negócios aí, Derciro, tá peludo Derciro, Derciro, tá peludo, Derciro, como é que é Derciro, peludo, Derciro é do lambizame, Derciro, tá peludo, Derciro, meu Deus do céu, cara, meu sogro conta sério, não é mesmo, não cara, não pode, ele só pode ter combinado com os parentes dele, não, e todo mundo afirma, tá, o pessoal lá onde ele morava, ele morava no interior, Ele morava no interior, galera, ele morava no interior, e daí, acho que não tinha nada, né, na época não tinha celular, né, aí eles viam essas coisas aí,